Simba, eu quero te falar uma coisa, não foi eu que inventei de matar seu pai, foi a Viana. Por que eu fui acreditando assim? Tudo que você falou era mentira. Ah, eu nunca faria isso, você não vai matar o genuinho da comida, não é? Claro que eu vou. Até porque você mentiu. Ah, eu claro que não, mas você pode fazer o que quiser comigo. E faço o que você quer, fuja, fuja pra longe e nunca mais volte. Tá bom, né? Já que você quer tanto que eu nunca mais vim, como você que manda, né? Ah, que delícia. Ah, delícia nada. Sai daqui, seu merda. Vem aqui, seu merda. Não, cala a boca. Cala você, seu otário. Otário é seu pai. Na verdade, não. Eu vou te devorar. Só que não, bicho otário. Ah, minhas amigas e amigos. Hum, achei que fossem inimigas, não é? É, foi o que eu ouvi. Ed? Não, não, olha. Calma, calma, calma. Eu posso explicar tudo. Eu posso explicar tudo.